Sei que os problemas Põe a tua fé no intercessor que é Jesus Que sempre te estende a forte mão Sei que as muralhas do demor Andam de intimidar teu ser Mas põe a tua fé no intercessor Que é Jesus E as barreiras tuas rompes Pois não há barreiras Para aquele revestido do poder Que vem de Deus Destruindo todo mal e dor As mais altas barreiras tu irás transpor Sei que não há nada Nem ninguém Que consiga separar Separar o cristão de Deus E de uma vida mais além No céu onde os temores vão cessar É intransponível Esse amor que Jesus tem Em pelo e seu susto Dando livramento em plena luta Em plena dor Jesus é o nosso grande intercessor Pois não há barreira Pois não há barreiras Não há barreira Não há, não há, não há Não há, 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 não há As mais altas barreiras tu irás transpor.